Qual é o processo de manifestação? Pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações e ações conduzem a resultados. Vou repetir. Qual é o processo de manifestação? Como acontece a manifestação material? Pensamento conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações. E ações conduzem a resultados. Conforme vocês já estão vendo nessa sequência de vídeos, tudo começa em primeiro lugar pela questão dos pensamentos. E aonde estão? O que você pensa a respeito de prosperidade, de felicidade, de dinheiro? O que você pensa a respeito dessas coisas? Os seus pensamentos, ele é como se fosse uma pasta onde tem vários arquivos. Então, quando você pensa a respeito de dinheiro, existem os arquivos que estão lá de tudo aquilo que você acha que é certo a respeito do dinheiro. E muitas dessas informações são colocadas lá. Você pegou e absorveu e colocou dentro dessa pasta. E foi ensinado pela sociedade, pelos seus pais. Você também teve algumas experiências ruins, viu alguns episódios, viu exemplos. E você colocou tudo nessa pasta aí. Então, para você ter pensamentos assertivos, que vão dar um resultado diferente do que você está vivendo nesse momento, você precisa colocar novas informações naquele lugar. Que é isso que esse canal aqui, esses vídeos, tem como objetivo. Então, a partir do momento que você limpar, construir, colocar novos pensamentos, gravar no seu subconsciente, através das técnicas aqui ensinadas, a forma como você pensa a respeito do dinheiro será diferente. E automaticamente, o sentimento, a energia que você vibra, também irá mudar. No que a energia vibrar diferente, tudo aquilo que você quer será atraído. Eu falo aqui muito da questão de dinheiro e tal, mas o principal é a prosperidade, que é acima do dinheiro. A prosperidade, ele requer um equilíbrio em todas as áreas. Um equilíbrio no amor, equilíbrio familiar, equilíbrio profissional. Então, prosperidade engloba tudo isso aí. E você vai ver que tem a ver, muitas vezes tem a ver com questões de perdão, da sua conexão com Deus, do seu estado vibratório em geral. Então, se você entendeu o que eu estou falando, o resultado financeiro, ele tem que ser proporcional à sua elevação de consciência. Os resultados que você vem obtendo, ele representa em qual grau de consciência você está. A partir do momento que você vai sofisticando, você vai se tornando uma pessoa melhor, com os pensamentos mais assertivos, os resultados serão diferentes. Como eu sempre digo, se você está insatisfeito com aquilo que está tendo de retorno, mude aquilo que você está emanando. E se você sempre fizer as mesmas coisas, você sempre vai obter os mesmos resultados. Obrigado.